Azul é a cor do meu amor, azul a cor do céu do criador, azul É essa conversa de lido, é peça de medo, é peça funula, a futuro éalah e tal, ó Foi isso aí na Dona, pra usar игры, deixa eu ver, é foi pra ir quem ab FOưới é de ser Mas o que eu venho, você não quer viver No que é fechão, só minha vida Brincar de bônus, brincar de bônus Eu brinco, eu brinco, eu sou Vem me festejar Os esperados de uma paixão Vem pro clamorar Porque as fechões errar, sem amor É prestando a dar o som do amor Vem me festejar Os esperados de uma paixão Vem pro clamorar Porque as fechões errar, sem amor É prestando a dar o som do amor Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O meu povo lá tem ouro, o meu povo foi parecido A polícia, eu vou me culpar E foi essa graça de rumo que dá, tá bom, não, não Me enlouquece, porra, porra Isso é a diversão do Brasil É a diversão de mil, é a diversão de mil É essa culpa Isso é o dobro e prazer Pra se conquistar Com minhas solteiras A diversão de mil Eu sou inovador 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 A CIDADE NO BRASIL